Pararáá! Gente, hoje o time do Aston Villa, nada deu certo pro Aston Villa. Já soltamos a vinheta. O Brito Jr. fez o sétimo gol, não aguentou mais jogar. O Brito Jr. fez um golaço. Pediu pra sair o Brito Jr. Não tem ninguém no banco do time do Fulham, porque o Mauro Silva não veio. Ih, pra fora. O Mauro Silva não apareceu hoje. O Brito Júnior saiu. Acabou se machucando. Mas fez um golaço o Brito Júnior. Mandou no canto esquerdo do goleiro, do goleirão Zubizarreta. Que evitou uma goleada maior o Zubizarreta. Fez boas defesas o Zubizarreta. Mas o time do Fulham foi muito feliz na maioria das conclusões. Teve uma que o Edirvain chutou na trave. Sem goleiro. O Zubizarreta tava batido e ele conseguiu chutar na trave. O Edirvain conseguiu perder o gol mais feito da história do futebol. Mesmo assim o Fulham tá ganhando 7x2. Vamos lá. Três gols do Flávio Conceição, três gols do Cleo e o Brito Júnior fez o sétimo gol. E o time do Aston Villa só não vi que ele fez o primeiro gol. Peço desculpas pro primeiro gol do Aston Villa houve um descuido meu. Uma falha minha. E o segundo gol foi contra do Fábio Carilli. Fábio Carilli fez o gol contra no primeiro tempo. Acabando. 22 e 40 do segundo tempo. Wagner Monte. Vai cruzar. Meu pai. Tiro de meta. Meu pai do céu. Hoje não foi o dia do Aston Villa. O Aston Villa não acertou. Não se acertou no jogo. Túlio. A ausência do Gaúcho e do Fábio. Gaúcho também no meio. Um abraço pro Gaúcho. Só não sei como é que vai ficar a situação dele no campeonato. Olha a jogada. Lá vai o Gaúcho contra o Túlio contra o Flávio Conceição. Desculpa a nossa falha. O Túlio perdeu. Flávio Conceição tomou do Túlio. Aliás, falando em Túlio e Flávio Conceição, vai ter Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras já tá sendo Libertadores da América, hein? Lembrando os anos 90, né? Túlio no Botafogo e Flávio Conceição no Palmeiras. 23 minutos. 23 e 43. 1 minuto e 10 pra acabar o jogo. 23 e 50. Vida que segue. Número 10, César Sampaio. Hoje o Sampaio... Hoje o Sampaio não foi o dia do Sampaio. Hoje não foi o dia dele. O Conceição massacrou ele. Darcy. César Sampaio. Lá vai Sampaio. Pra fora. Agora. Vem lá. Darcy. Parabéns. Vai lá. Aleluia. Tá bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui, desculpa, desculpa a nossa falha, vamos fazer o seguinte, se tiver mais um break daqui a pouco voltamos.